Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um caldo de ovo maravilhoso. Temos aí uma cebola picada, pimentinha picada, tomate e cheiro verde. E seis ovos já quebrados, reservados dentro de uma bacia. Em uma panela de alumínio já aquecida, a gente coloca um pouco de óleo de azeite. E usamos azeite extra virgem aí, tá? É bom que fica mais natural. Aí colocamos uma cebola inteira picada aí, foi uma inteira, só ficou ela e um tomate inteiro também picado, tá bom? As pimentinhas e vamos dourar essa mistura pra poder ficar, já dar uma pré-cozida aí na nossa misturinha de verduras. Adicionamos um pouco de colorau. Bastante pimenta do reino, gente. O segredo que o caldo de ovo ficar bom é que ele tem que ter bastante pimenta do reino. Claro que pra quem gosta, quem não gosta não vai brigar pra colocar, né? Mas esse é um dos frutos pra ficar bom. Adicionamos água aí, aproximadamente, nessa panela foi aproximadamente os dois dedos de água. Quem der é a quantidade que der pra cobrir o ovo, tá? Colocamos também uma colher de amido. Esse amido é muito importante, que ele faz com que o nosso caldo fique um pouquinho mais grosso, tá bom? Adicionamos sal a gosto, coloquem sal a gosto. Esperamos ferver. Depois de fervida, bem fervida mesmo, a gente vai começar a colocar o ovo. Vamos colocar de um por um. O primeiro, aí o outro a gente já coloca longe do primeiro. E vamos colocando até finalizar todos os três ovos aí. Pessoal, é muito importante que nessa hora, não mexa essa panela de maneira nenhuma. Vamos esperar ela levantar fervura por inteiro, pra gente poder mexer ela. Porque a gente quer que esses ovos fiquem inteiros, tá bom? Percebam que ainda não está fervendo no meio. Ela tem que ferver no meio também, não só nas laterais. A panela tem que ferver por inteiro. Pronto, meus amores. Depois que a panela ferveu por inteiro, agora já é a hora da gente perceber que já está bom. A gente dá uma fechadinha nela, uma abafadinha, pro ovo terminar de cozinhar sem queimar, tá? Ó, percebam que acelerou. Agora sim, tá no ponto da gente mexer a primeira vez a nossa panela. Com o auxílio de uma concha, a gente faz o primeiro meximento da panela. Olha, o ovo sai inteiro, a gema sai intacta. Fica delícia, o ovo maravilhoso, gostoso demais. Agora a gente vai adicionar o nosso cheiro verde pra dar o efeito final aí. Eu gosto de bastante cheiro verde. A gente colocou bastante cheiro verde. Essa receitinha é ideal, gente. Pra quem não tem tempo de fazer uma comida mais elaborada, pra na correria do dia a dia, nós temos aí uma receita bastante nutritiva, que nos dá bastante força, sabe? Eu gosto de fazer de vez em quando. Agora um arrozinho ali, ó, com couve. Delícia demais. Aí a gente faz só... Vou só colocar aqui e vou me saborear dessa maravilha. Espero que vocês tenham gostado dessa receita, que vocês compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem. Bom, meus amores. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.